Música Não adianta a rodeia da morte De comprar o mais caro caixão Não adianta uma roupa bonita Nascer posta na terra do chão Eu que vou prestar com graça a Deus Lá no reino da glória bendita Se eu tiver com a alma manchada Não adianta uma roupa bonita Se eu tiver com a alma manchada Não adianta uma roupa bonita Não adianta uma roupa bonita Lá no reino da glória bendita Não adianta uma roupa bonita 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 Ajuda sempre os necessitados Amar a Deus até a vida ter fim Ajuda sempre os necessitados Amar a Deus até a vida ter fim Não adianta uma roupa bonita 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 Amém. Amém. Amém.